Olha que eu sou o seu João, tu é minha Mariazinha Faz o quadradinho com o peito, vem empina da bundinha Eu sou o seu João, tu é minha Mariazinha Faz o quadradinho, agora vai, vai, vai E agora se prepare que Maria vai, empina, vai Empinadinha, 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 empinadinha Empinadinha, 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 empinadinha Eu não enxergo porra nenhum, mano Puxa só, Jubeba Miel Dantes, o Moral de Vaidava Puxa só, Jubeba Miel Dantes, o Moral de Vaidava